E aí Não entendeu ainda? Entendi que eu falei 1, 2, ai que vendedinho E para de dirigir o tatuá E, piloto automático desligado Tá, vamos ver do porquê que nosso carrinho não tá funcionando Tá, como sai aí também Carregar trajetos Ah, tem como lançar de um piloto automático Agora, como dirige eu não entendi Olha, eu tô virando a roda Esquisita Deixa eu botar automático Deixa eu ver tá habilitado Alguém sabe como dirige isso aqui, rapaziada? W não, né mano? Aí aparece a parte do mapa que a gente não explorou ainda Não tem como ligar e desligar o farol Olha, mexeu em alguma coisa ali atrás O que que é isso? É a bancada de trabalho Ah, então pera aí Ele fica atrás do carro, amor Sim, é tipo aquela que a gente tem aqui, sabe? Sim, aí do lado tem o baú do veículo Que é tipo um porta malas Deixa eu ver Pera, 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 pera Deixa eu dividir aí Nossa, que foda, mano Negativo Ó, vou lançar cinquentinha no seu Nossa, que foda, galera Não é doido lançar assim, não Top Tá, vida Vamo ali Vamo ali, me segue Bora, que foda Pera aí Deixa eu só Lembrar onde é que é o lugar Calma aí que é meio difícil de digitar isso aqui Então, eu acho que vai cair aqui, tá? Vida, o seu tá marcando Fazendo a marcação Aperta X Isso Ah, tá Pera aí, deixa eu descer Só pra mim lembrar onde é que é o bagulho do nosso carvão Ih, cai muito rápido, tá? O carvão vai muito rápido Vamos Vai ficar de rápido, né? Vai acabar o carbonezor e tá no meio do bagulho Caraca, mas ele é muito rápido, tá? É? Aham Mas eu tô pegando cinquenta pra ele Eu acho que o carrinho não cai, sabia? Assim, tipo, ele muda alto Apagou o teste? Negativo, lógico que cai Não cai, tô te falando Olha aqui a moto que eu posso ir Fala se eu não sou foda Você é que construiu isso aqui? Óbvio Cuidado na hora de cair que o ambiente tá meio hostil Olha isso, vida Ih, eu bati mais credo Ele é foda Cuidado pra não cair, garoto Relaxa, vamos lá Como é que sobe essas montanhas caindo? Nossa, já tem muito carvão aqui Que isso? Ih, ó, sobe, tá vendo? Sobe não Muito, muito carvão, tá? Tem? Me passa um pouco Aham Só que eu acho que a gente tem que fazer um armazenamento maior pra esse carro Porque, sei lá, acho que... Deixa eu ver Se acabou muito rápido Eu botei noventa e um Acabou mó rápido os meus Já tá com trinta e seis Ah não, vida, para O meu foi dez, só Nesse caminho todo O meu foi trinta e seis Que trinta e seis, garoto? Botei cinquenta Não, o meu tá Ele tá com trinta e seis Ó, eu vou lançar no inventário e do seu bar Talvez, amor Se a gente deixar no inventário do caminhão, ele já repõe automático Sabia? Quer ver? Talvez Vamos fazer o teste agora Deixa eu andar um pouquinho aqui com ele É que não tem os carrinhos mais da arinha? Deve ser, né? Tem, 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 tem Nossa, e o medo de dropar, meu Deus Eu tô parecendo o papel Sim, já substituí, tá? Muito foda isso, GG Deixa eu pegar mais aqui, então eu vou pegar tudo Deixa eu botar no bagulho do carvão É, aqui a gente só vai ter que... Ah não, tá bastante Vou ver que vem mais Bota no carvão aqui? Não, é aqui, né? Deixa eu pegar mais uns Você pegou quantos carvão? Eu já peguei todos Tá só... Ah, tá bom Bota no meu também? Botei... Na primeira hotbar inteira do seu Eu vou botar no meu também Pega aí? E tá importante dos carvão? Cê viu Bora aí A gente vai pra onde? Eu vou botar pra cá E explorar? Toma! Nossa! Matei o bicho, tá? Ai, Kaleca Apropele ele de novo O seu parou de fazer barulho de caminhão? Não Eu não tô fazendo barulho de caminhão Seu caminhão? Hum Fechou o escapamento Fechou Tá Deixa eu ver aqui se realmente é Então Não foi muito Minha testa não funcionou Não, eu acho Mas tá bom, gente Deixa a primeira hotbar sempre cheia, entendeu? Sim, porque aí vai recarregando como a gente tá Vamos explorar Vamos fazer o seguinte, então Vamos explorar A gente vai ter que ir num lugar ali bem longe Então vamos ir preparado Deixa eu guardar Dá pra tirar foto sua Vem cá Aperta P P? É Aí a foto fica salva Interessante Vou botar um seu aqui Isso aqui Isso aqui Você viu que tem uma bola no meio dessa árvore? Não Não Será que é isso? O que é isso? Será que é isso? Se precisar Será que é isso? Eu tô E... O que você tá levando? Eu tô levando Eu tô levando tudo que talvez seja necessário pra gente lá Nessa exploração Nessa exploração Você vai levar e eu não vou levar nada? Deixa eu levar tudo Deixa eu ver aqui se eu não tem mais Eu levo a comida. Levo a comida. Mas que eu caia. Nossa, dá pra desmontar o trator, tá? Sério? Uhum. Pega o seu e mira pro trator. Ó, pera aí. Uma fábrica que parei de funcionar. Caramba, tá... Meu Deus, tá funcionando muito, tá? Essa fábrica aqui. Pulosa ela. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer depois um bagulho pra transformar em biocombustível e do biocombustível eu transformo por aquele bagulho. E a gente basicamente só pegar os matos, sabe? E botar na máquina, entendeu? Aham. Depois a gente faz isso depois. Vou fazer agora? Não, agora não. Ah tá, porque eu caí explorar. Você já pegou caim? Ah não. Exploradora. Positivo, tô até esperando você. A única coisa que eu preciso é de comida. Porque essa a gente pega na exploração. Deixa eu ver aqui fazer outra mineradora portada. Deixa eu levar duas. Amor, a gente tem como fazer pilha? Ahn... Acredito que sim. Dá pra gente abrir aquela cápsula? Ahn... Você lembra? Eu vou levar uma motosserra, tá? Deixa eu só fazer ela aqui. Como é que faz pilha? Eu não sei. Eu não sei se a gente já tem pilha liberada. Será que tem? Mota-serra. Ahn... Não... Aqui não tem pilha. Na verdade, foi o motosserra, mas a gente não fez a tipo mexida. Deixa eu pegar esse aqui. E a sua mãe... E o nosso. Tem que mostrar como fazer esse rotor Deixa eu ver o negócio Eu vou lá na Capes, dá pra ver o que tu quiser pra abrir ela Tô lá Não vou te atropelar Quer ver a Ana Paula, ela coisando esse caminhão, o trope ficando sem ele em dois minutos? Conta Atrasando a viagem Nossa, e você botou a estrelha bem no meio da passagem, viu? Muito bom, não tem como passar pro outro lado Tá, eu tô pra onde? Eu também tô, mas não dá pra passar por aqui, então vamos lá pro canto Tô com vocês, tá mãe? Tô chegando Tô chegando E eu achando que dava pra ir de P2, não sei se nem tá Eu vi outro, que ele é bem grandinho, será que dá pra atropelar isso aqui? Não tento Toma, né? Nossa, coitado, mano Tadinho Meu Deus, o jogo até bugou Peraí, deixa eu descer Tem que fazer de novo Tem que fazer de novo É milagre você não ter capotado e perdido o carro ainda, tá? É que eu sou uma ótima pergunta Aham Você chegou a vir pra cá já? Não, não é? Não Eu acho que tem como você marcar e deixar no piloto automático, ele conversa sozinho, Pode ser Caramba, tem uns bagulhinhos ali muito da hora, olha isso Ah não, pra lá eu já fui já Tá naquele bagulho vermelho? Aham Meu amor Lá tem um monte de planta que te dá dano Sério que isso foi? Foi Eu acho que é tipo pra lá o bagulho do carro Nossa, aqui embaixo Ai meu Deus Aqui embaixo Não dá pra descer com o carrinho? Então não Nossa, parece que tem uma entrada ali Não, não, não Você não vai conseguir voltar Como não, amor, que é uma rampa É isso, uma rampa? Não Cuidado, amor, cuidado aqui embaixo, viu? Nossa, tô vendo a melhor pergunta isso aqui, juro amor Caraca, o bagulho é estreito Caraca, eu ainda não vi nessa carrinha, olha que bonita pra cachoeira, amor Então, bem maneirinho aqui, tá? Eu queria fazer minha casa aqui Possui nossa base aqui É festa, cadê o pano? Olha, me segue pra cá Nossa, vai ter duas de carvão Não, não vai ser por aqui mesmo Olha, tem um bicho que é amarelinho ali, tu viu? Olha isso Tem um ovo Não, não Não, não, não Espera aí, deixa eu ver que é outro O que acontece? Eu acho que a gente pode quebrar eles Espera aí 30 metros tem um Nossa, são duas Eita, tem uma peça que a minha churra Eu li O que é isso? O que é isso? O que é o carro? O que é isso? Espera aí Isso aqui é um ovo? O que é isso? Deve ter como chocar Ih, eu escutei aí Você pegou? Eu não consigo pegar essa folha, essa madeira Sei lá, pegou O que é isso? Vou tentar botar uma mineradora aqui só pra ver o que acontece Você tentou botar esse bichão, amor? O... Aquele grandão? Uhum Ele tem medo, ele corre Sério? Uhum Pegar, amor, que lindo Não sei, mano Uma caverna Vem na caverna Calma aí que eu já não vou Cara, cadê a mineradora, velho? Aqui Ah, não, não é uma caverna, não Não dá pra colocar miner... Mano Por que que tem um ovo aqui, cara? Será que é de algum dragão e o bagulho realmente choca? E essa é resenha Ah, é um meteoro? Uhum Eu não ovo Tá, e eu com isso Caralho Amor Achei a caverna, tá? Tem alguma coisa de boa aí Não tô nem zoando Vem cá, é muito grande A gente vai ter que ir junto Que eu tô comendo Só ver se tem alguma mineradora de ferro aqui perto 200 metros 200 metros É, tudo muito longe, tá, rapaziada? Ah, você deixou seu carrinho aqui? É, eu tô aqui Vai pro outro Ah, tá Ele tinha um bebê escateado no carrinho, acabou Não, você tava meio torto ali Eu até achei, ué, que brisa é essa? Vem cá, ó, segue eu, segue eu Mas vai adentrar a caverna, tá? Aí chega lá, tem um dragão e mata todo mundo, né? Olha isso, gente, eu acho que... Não sei se a gente pode adentrar isso aqui Ah, aquela ali dá dano, aquele bagulho verde dá dano, tá? Pelo menos com a nossa roupa, dá dano Tá, deixa eu só pegar o... O bacon aqui Esse bacon é bom Hum, deve ter uns bagulhos maneirinho ali em cima, tá? Será que o carrinho, se a gente passar muito rápido, a gente consegue? Não sei, quer fazer teste? Eu não consigo entrar no carrinho Tem na bala Eu bocateei, amor Amor, eu bocateei o carrinho, eu não consigo entrar Ah, eu vou voltar, eu tô com medo Amor, eu bocateei o carrinho Sério? Tenta entrar Meu Deus, o que que você fez, garota? Eu não sei Só fala O que que você fez? Eu não sei Mano Se vira Tchau, tchau, tchau Dá licença Ai, já tá com o meu carrinho aqui Aham, meu ovo Tá com o meu ovo O que que a gente já tá defunçando? O que a gente já tá defunçando? O que a gente já tá defunçando? Ih, quebrou meu carro também Foi triste Ô, você bugou o inventário do seu carro, velho Como você fez isso? É, o minuto tá passando mal, velho Reloga Ó Dá pra ver que tipo A mesinha de trabalho dele aqui tá aberta, tá vendo? Você relogou? Reloga Olha lá, assim, tô bem bonitinha Eu tô passando meio mal Você relogou? Relogou? Relogou 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 Maravilha Ele sucateou o carrinho? Negativo Relogou 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 Deixa eu fechar o mundo Ah, velho, se eu perder meu carro eu vou ficar puto, tá? Tem que andar tudo isso É porque eu cliquei pra abrir o negócio Nós E eu entrei no trator ao mesmo tempo do nada, entendeu? Quando eu criei pra abrir o inventário Tá, peraí Isso aí para o menu principal Meu Deus Tá, desbuguei que a carne Deixa eu te mandar um novo Amém I I I I I I I I Ele já voltou para o mundo? Pode. Eu não estou sentindo. Era uma fez a namorada do Becão. Ela passou mal e morreu. Uma fez? Uma fez? Nossa, minha barriga está doendo. Cagou de rir agora, parça. Eu queria muito sair com o carrinho e te deixar na resenha. E aqui está na hora. Ah, é? Espera aí. Tudo bem? Eu ainda ia estar no seu ônibus. Eu ia voltar 10 minutos para o último save. Aí a gente já está lá na cidade sem os carros. Entendeu? Gostou? Ah, é? Aí fica nós aí sem os carros. Positivo. Ia ser melhor que estou vendo. Olha o que eu tenho. Calma aí que eu estou entrando. Sai do pé. Sai do pé. Aí ó. Muito doido. Muito bom. Fora. Vai. É o seguinte. A gente vai ter que ir em alguma mina de ferro e vamos ter que construir outra mineradora. Tá? Eu queria explorar. É que foi sim. Hum. Eu acho que agora a gente vai precisar mais focar nos objetivos. Tipo... Eita! Comitiu o horror aqui. Que gostaria. Imagina se não sobe. Olha. Hum, sobe sim. Contratou? Meu Deus! Só vai gastar uns 10 carnaval, mas sabe? Ah, ela é igual que ele disse que vai árvore, tá? Tem um bagulho azul ali muito louco. É, aquelas lesmas. Eu estou pegando. Será que eu mato quando eu faço isso? Ah, não. Só derruba. Só derruba. Aí eu faço as pessoas de novo para ver se morre. Hum. Hum. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para casa. E a gente vai fazer uma mineradora. Outra mineradora de ferro. Tá? Hum. Ah, o carro tem a vida também, tá? Fica batendo com ele e bobando. Aham. Ah, o meu não é que perdeu. Eu diria que perdeu a minha vida. É, o meu também. Tem que ir ao mesmo. Peraí, agora a gente viu o carro também. Ah, não. Isso aqui é de ferro ou é bronze? Isso daí é ferro. Certeza? Acho que é bronze. Hum. É ferro. É ferro, é verdade. Nossa, aqui são duas, tá? Três, tá? Porque tem mesmo lá na frente. Car... Meu Deus. Aqui é o fluxo. Mas eu imagino que tem muito ferro. Não vida, mas a gente vai precisar de mais. Pode ter certeza. Cara, se tivesse um de carvão aqui seria muito, muito foda. Ah, mas esse é muito... Tá. Tem um minério aqui que eu não sei o que que é. Vem cá. É um minério com nome diferente. Deixa eu fazer aqui as minervadoras. Ah, eu não sei o que que é. Uma... Ah, só são duas, vida. Ah, não. Nossa, são três, cara. Faz o seguinte, amor. Ó, o minério se chama... Caternum. Caternum? E tem tipo um minério igual esse aqui? É, tem tipo um bairro pra cima aqui, ó. Ah, tá. Não, isso aí é só tipo um minério que você quebra e ele some. Ó, faz o seguinte. Vai lá na base e faz uma mineradorinha pequena naquela mesa lá que a gente fez os bagulhos. Lembra? Aham. Que a gente fez o... Aquela... Aquela... O nome dela é... Mineradora Portátil. Tá? Como é que faz? Quanto que é? É pouquinho. Deixa eu ver. Aqui já vejo pra você. Ah, é do que, né? Uhum. É o minerador MK1? Não, a portátil. É lá naquela máquina lá que a gente fez a... Fez o bagulho do carro. Fez o sinalizador. Lembra que eu falei que tinha que ser? Não achei. Amor, não tem aquela crafting table que é atrás? Que é a que eu uso? Não tem? Sim. Então, lá naquela crafting table... Você vai... Tem outra máquina do lado. Certo? Que é aquela oficina de equipamentos. É a oficina de equipamentos que faz, entendeu? Apaga ali. Chapa de ferro e bate. Que coisa. Tem que pegar de caminho só de ferro. Tem que pegar de caminho só de ferro. Eu vou lançar aqui um contínio, né, rapaziada? Eu vou lançar aqui um contínio, rapaziada. O que eu vou passar quantos? Só uma. Não. 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 isso. É. Não. 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 Vou pra cá. . Muito legal galera que vai ser esse aqui Top demais né Nossa eu fiz a chapa de chegar reforçada Eu já fiz aqui, vou deixar aqui na oficina Tá pelo senso Mas aqui vai demorar um pouco Mas tá aqui Eu vou tentar abrir aquela cápsula Deus de sorte E traz aqui primeiro o negócio Tá na oficina Como assim a oficina? Na oficina de equipamentos Eu dropei lá Palhaço Agora eu vim Achei que você tava aqui na base Não É uma filha do Tireirei Desculpa Ah tá Meu trator tava andando sozinho Assim vai ser mais rápido Ai amor meu trator desce sim montanha Meu trator desce montanha Desce montanha Desce, vai diferenciado Fazer o seguinte Um poste pra cá Fazer o seguinte Não, não Ai Nossa ela fez de propósito velho Olha aqui ó Eu não fiz Eu não fiz Eu ia desviar e você foi Eu vi sua maldade no coração tá Eu vi você vindo toda na maldade Eu ia desviar e você foi Pensei Falei to leve Eu ia desviar e você foi para a esquerda Eu não sei se vai tancar as três máquinas tá galera Só aquele bagulho ali né Vamos tentar Aqui eu preciso fazer Uma fornalha Ah amor meu trator não quer subir montanha não Hehehe Eu acho é fofo Dois Eu vou deixar ele aqui Vai explorar É É Eu acho que a máquina não vai tancar tudo isso na chat Eu acho que a máquina não vai tancar tudo isso na chat É Eu acho que a máquina não vai tancar tudo isso na chat Ó Claro Ah Ah Não sei se é isso né Cara, deu certo, brinqueu o que parece. Então, seguinte, botar esse poste aqui, poste aqui, aí a gente pega aqui pra cá, essa 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 pra cá, vou fazer um funcionamento novamente. Cara, ficou muito bom isso aqui, tá bom? Pode falar, seu pai não é o rei das construção, vai. Conseguiu abrir a cápsula? Então, precisa de, nossa, mas vai ter que conectar o negócio, o poste, vai ali a pouquinho, vai ter que conectar o, por quê? Precisa de que dia no dia? Precisa de 40 watts no dia. Nossa, então eu sei qual é a boa pra conectar aí, tá? Calma aí, quando você estiver. Eu vou pegar fio e esse negócio por cima. Eu tenho bastante, sei que você vai esperar eu chegar. Tá, mas precisa de fio e de... Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Tá parado, né? Mas ó... Ah, e depois a gente vai dar todo no capsa. Você vai ver o que é? Me segue. Então, eu sei mais ou menos... Me segue. Me segue. Não é muito longe não. Tá por cima de cima. Cadê o seu carro? Eu tô indo a pé, porque o meu carro não subiu a montanha, deixa eu vir. Nossa, que montanha grande, hein? Ave Maria é o Monte Everest. Não é essa montanha, é a outra. Deixa eu ver. Tá aqui, hein? É. Repara nessa, ela necessita bateria quebrada. Ah, necessita de 40 segundos. Ah, isso aqui é de boa. Pera aí. Mas tem que conectar uma ponte de energia, né? Ah, vai. Sério? É mesmo? Oh, meu amor. Nossa, não vou mais nada pra mim. Levei pro coração. Pera aí, gente. Ah! Tá em choque, hein? Tá em choque, hein? Pera aí, gente. A janela aberta não, família. Desculpa. Ih, tá em choque, hein? A vizinha hoje vai ter um filho comigo, né? Vixe. Vixe. Que isso? Ah, foi estranho. Eu acho que isso aqui... Pera aí, por que que não vai? Isso aqui tem quantos vasos? 35. A gente vai ligar ela na usina e vamos botar essa bagaceira pra funcionar, tá? Tá bom. Tá bom. Mas vai... Eu acho que vai carregando energia aos poucos, entendeu? Faz o seguinte. Traz meu carrinho pra cá. Ah, meu Deus do céu. Eu só pergunto. Tem que fazer tudo nessa casa. Não, não, não. Cara, já tá lotado, velho. Mano, mas só gerou uma linha. Que squash aqui tá cheio, ó. Tá indo de ré ainda. Porque eu sou... Ah, cai de ré e ele pega a minha velocidade. Que difícil. para para quebrar as máquinas cara tá pegando bastante botar mais um post aqui a gente conecta isso a aquele dia aquele ele só tem duas conexão dá para conectar esse aqui deixa eu tentar ler ela primeiro que eu acho que ela não está precisando por isso tá vendo dá para conectar esse nesse daqui pronto conectei meu amor já conectei já peraí deixa eu só fazer a boa aqui não vida que está fazendo olha olha que merda que você tá fazendo eu que sou engenheiro que deu certo bomba eu acho que deu tá eu acho que não nem conectado está com ele certo agora vai dar certo só ver se não deu 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 né porque eu sou brabo que que é isso um disco rígido a análise analisio tem que analisar esse disco rígido eu tinha isso na casa um disco rígido tem que analisar onde é que analisa a gente vai ter que construir um bagulho para analisar não tem ainda e por dez anos de curso não fez o negócio analisar só isso só é mas deve dar uma receita nova então pode tirar os postes como é que desmonta f aperta e segura isso desmonta lá da frente tem mais um ainda olha essa máquina que parou de funcionar por algum motivo acho que acabou o combustível faz o seguinte a eu queria a máquina de analisar e eu vou pegar a comida e na vida real não eu tenho quase um restaurante todo na minha botina não acho que tá bom pode ficar suave deixa eu só ver aqui como faz essa máquina de analisar a máquina de análise molecular achei é usada para analisar materiais novos e exóticos é isso suave facinho fazer olha tem uma bomba d'água para que serve a bomba d'água a bomba d'água é para fazer o bagulho de energia eu não sei onde tem negócio de água aqui não é rio olha o bichinho passando pela nossa construção deixa eu dar um telebeth nele para ele ir para longe corre corre isso vai para onde desgraça eu vou atrás quer xingar no bichinho aí ele correu para as nossas máquinas ficou travado será que dá para matar ele travado? não sei falar ele correu ficou travado na outra máquina essa classe aqui foi a melhor né essa classe aqui foi a melhor essa classe humm mas que eu não me combate a esse bicho que? nossa que susto Ele deu papo de uns 15 E eu tô contado nele Faz o risco Peraí esse negócio de analisar Deixa analisar Tá da esquerda Nossa, ficou legal Nossa, 10 minutos pra analisar Organismos alienígenas Olha, tem como analisar as coisas alienígenas também Ai, quando você analisa alguma coisa você recebe uma recompensa Algumas coisas alienígenas Que da hora Furas velétricas Quartes Tá desconhecido Tá desconhecido Tá desconhecido Você colocou pra analisar não Ainda não Mas dá pra analisar um monte de coisa Ó, tá, você precisa botar o disco rígido E você coloca ali e bota Sim, sim, é 10 minutos Caraca Mas tem outras coisas que é mais rapidinho É só esse disco rígido mesmo A pessoa que tem um monte de coisa A pessoa que tem um monte de coisa É só que tem um monte de coisa E aí, eu peguei um negócio, aquele minério estranhão que eu te falei, aí dá pra analisar, entendeu? Agora tudo que a gente pega a gente pode analisar pra aprender a fazer mais coisa. Ah tá, o nome dele tá aqui, né? Pra analisar. É isso que eu entendi, né? O quê? Tipo, o nome do minério ele tá aqui pra analisar, certo? Sim, aí você consegue analisar e descobrir o que você faz com minério, tá ligado? Agora. Eu vou esperar aqui. Nossa, a gente devia ter feito isso há muito tempo pra analisar um monte de coisa que tem. Dá pra analisar as coisas de alienígena. Sobre daqueles ovos, aquelas coisas, depois, sabe? Aquela lesma, deixa eu pegar uma lesma ali que eu vou analisar também. Ó, esse bicho voltou e vou matar esse bicho. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tadinha, eu tô com pena. Tadinha, eu tô com pena. É negociar, contra... a coisa já é demais ou... Não, tá com pena. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Cadê a minha lesma que eu coloquei aqui? Fica aqui. É minha motosserra. Na verdade, eu vou fazer a boa da boa, tá? Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer isso. Construtor... Eu acho que daqui a pouco a gente vai poder analisar coisas pra fazer trás. Talvez esse calcar, esse minério que eu peguei, seja pra passar naqueles venenos e não tomar dano. Não sei. Aí tem que ser analisando tudo. E tem um negócio lá em cima daquela montanha de veneno. Você viu? Uhum. Eu vou esperar só ter que analisar. Eu tinha que ter que analisar todas as coisas antes. Ótimo. Acho que é o bagulho do combustível. Ó, dá pra pegar os eletrônicos avançados com ele. Pincelhos. Fazer aumentar o índice de sobrevivência dos pioneiros. Você vai pegar algum cogumelo? Se a gente pegar... Eu acho que são esses os cogumelos que a gente pode pegar. Ó, logo. O combustível aqui é igual um mato. Tá, falta seis minutos pra trabalhar analisar. Quase. Ah, e essa aqui... Tá linda nessa galera. Literalmente ela tá parada. Você gosta de construir, eu gosto de explorar, amor. Então deu certo. Eu meti. Uhum. Ah, tem que pegar uma carrinha de volta. Tem que pegar uma carrinha de volta. Olha, tem várias lesmas agora. Vamos combinar na noite. Quanto foi o jogo, acho que é 55 pontos. Pior que pra qualidade do jogo eu não achei um preço absurdo, tá ligado? Tem duas consultoras de família. É, amor. Caiu o meu carro. Caiu o meu carrinho. Ah, não, não. Não capotei, não. Ele não capota, te falei, amor. Não capota. Ele desvira? Ele não desvira. Ele, tipo, não capota. Você pode... De qualquer altura que ele vai grudando na parede. Eu nunca capotei. Ela daqui dois minutos falando, ai, capota sim, capota sim. Parou. Parou. Para de me jogar traga. Eu sei que você adora me jogar traga. Eu acho que aquele ali é uma lesma de fogo, tá? Que tem em cima da montanha. Parece uma lesma o quê? Brada. Parece a lesma azul, só que vermelha. Deve ser de fogo. Lesma de fogo? Quero ver. A lesma que eu tenho aqui é lesma elétrica azul. Deve ser lesma elétrica vermelha aquela. Deixa eu pegar a comida. Já tem que te alimentar, né? Fazer isso pra mim na cozinha, que eu já sei, amor. Criador. Que nojo! Posso, amor? Que isso? Entendedores entenderão. Seu buboca. Foda disso aqui é o seguinte. Tem avião laço de folha, avião laço de madeira. Cara, vou botar de madeira. Vou botar de madeira. Vamos ligar. Vou botar um postzinho aqui. Vou botar um postzinho aqui. Oh, velho. Oh, velho. Por isso que eu falo aqui no... Vou botar de madeira. Vou botar de madeira. Vou botar de madeira. Não pode ligar na máquina direto. Tem que ligar isso aqui no post. Não pode ligar na máquina direto. para entrar no post. Entrar nos negócios. Tem bicho de novo, velho. Não, aqueles bichos que vêm da cabeçada. Tá pegando a ideia. Depois vai fazer outra máquina. A estrutura também. Fez negócio de água, não fez? Deu muito certo. Recebi. Vai aqui e vai. Com duas ligações a gente lança mais um porte pra cá. Uma ligação aqui e essa ligação aqui. A gente vai lançar. Contém de depósito. Faltou um minuto ainda. Calma que deve ter demorado. Tô curiosa. Quem é que você tá fazendo? Pesquisando, eu vou rir disco rígido. Amor, vem cá. Tem um presente pra você. Coragem. Coragem. Ai, que vida. Por que você nunca passa fome? Meu Deus. Meu Deus. Agora eu não quero mais ver você reclamando que não tem ferutinha aí quando eu morrer. o que você vai fazer? Tem que atualizar. Deixa eu ver o que é. Carvão vegetal, amor. E a alternativa é pra fazer fio de ferro. O que você prefere? Fazer uma armação de aço mais de boa, fazer um carvão vegetal ou fazer fio de ferro? Tem que escolher um dos três. Como é que é? Ó, o carvão vegetal você vai fazer com uma madeira, vai fazer dez carvão vegetal. A montadora você vai fazer com uma tubula de aço e duas chapas de ferro. É a mesma coisa que o fio de cobre, sabe? O carvão tem cinco ferros, faz nove fio de cobre. Aí a armação dez tubulação e duas fio de ferro, faz três. Você acha que o carvão tá suave? Positivo. Você acha que o fio de ferro tá suave? Positivo. E aquela armação de aço? A armação de aço é qual? É aquela que a gente precisa fazer do objetivo? Ele é quadradinho. Armação de aço. Como? Aí você faz dez tubulação. Tipo assim, isso é a pesquisa que você fala, né? Ela vai facilitar a gente fazer o bagulho? Isso. Eu posso escolher um dos três. Nossa, seria muito bom se tivesse, sabe? Qual aquele lá que a gente fez bastante? O rodo? Sei lá qual que é aquele bagulho. O rotô não tem. O rotô não tem, né? Faz então quadradinho. É o melhor. Quadradinho? Tá. Aí faz com dez tubulação e dois negócios. E como é que fazia antes, viu? Então não sei. Três barras de... Na real eu acho que nem compensa, viu? Porque antes era mais fácil. Você fazia com doze barras de ferro e três? Eu acho que eu vou fazer o fio de ferro, amor. Que você pega tipo cinco ferros e faz nove fio de ferro. Mas espere aí... Ou carvão vegetal. Porque uma madeira faz dez carvão vegetal. É melhor esse quadradinho. Mas nem muda muita coisa, tá? Assim, eu acho que fica mais difícil. Como é que faz aquela tubulação? Tubulação de aço. Como faz tubulação de aço? É, vê aí. Deixa eu ver. Calma aí. Fazer um crafting table aqui onde eu tô. Tubulação de aço. É, na verdade, armação. Qual o nome do bagulho, né? Tubulação de aço. Tubulação de aço tem que ser na crafting. Não tem. Ah, tubulação de aço, tá. Isso faz com... Nossa, três aço. Aí vai fazer com o quê? Aí vai fazer com dez tubulação dessa e duas chapas de ferro. Tendo que você faz a mesma coisa com... Compartilha a tela, vida. Olha. Eu posso escolher uma das três receitas, tá vendo? Uma madeira faz dez carvão vegetal. Tó. Cinco ferro faz nove... Tó. Fio de ar. Fio de ferro. Tó. Entendeu? Tipo, é uma substituição. Duas chapas de ferro reforçada mais dez tubulação faz três negócios. Não, não. Não, esse aqui tá muito caro. Não, esse aqui tá muito caro, não tá? Todo está zoado. Coloca o carvão. Carvão melhorzinho. É porque uma madeira faz coisa, né? É, dez carvão. Acho que vai ser da hora isso aí. Pronto. Deixa eu terminar de pesquisar as coisas. Novas receitas deslocadas. Um biomassa. Novas pesquisas disponíveis na MAM. Cinto de ferramenta expandida. Isso é legal. Arma! Arma de vergalhão. Esse é legal também. Deixa eu analisar esse daqui. Tem órgãos alienígenas? Acho que tem. Tem no baú, se não me engano. Tem bastante aqui. O que é isso aqui? Vergalhão instantâneo. Os dois são muito bons, tá? Essa arma e a roupa. Deixa eu analisar isso aqui. Analisando tudo aí. Vê o que vai liberar. Lingote de catélicos. Custo cinquenta catélicos. Nossa, muito caro. Calientes. Vou analisar esse aqui minutinho que eu tenho hoje. O que é a vida nossa? Isso. Mistura nutricional. Custo. O que é isso? O que é isso? Olha que da hora. Ainda pode fazer um negócio de produção acelerada. Estou bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra. Deixa eu ver o negócio. Calma. É menos uma alienígena. Tá. Eu vou analisando os negócios. Que pode ser de fora. Um... Vou ver o que tem aqui. Pode ser. Deixa eu fazer uma alienígena aqui. Legal. Agora eles não tem aqui. Eu vou até você e você me passa uma noz que eu quero testar o negócio. Produção acelerada é boa daqui a que é a produção acelerada? É pra produzir mais rápido. Ah, e coisa aí sem produção acelerada é boa? Não, eu ainda posso fazer, eu tenho que fazer. Tá. Passa aí, passa aí. Isso aqui é mil fios. O que você precisa? Nós. Também está com eles. Passa uma noz. Pronto. Eu vou tentar fazer essa produção acelerada. Acabou aqui, gente? Nossa, amor, a gente acabou de fazer uma arma, velho. Dá pra fazer arma. Eu acho que essa arma dá pra botar em cima do carrinho, eu não tenho certeza. Parece aquelas torrents, sabe? Printes. Ai, que ótimo. Isso aqui vai ser chato, tá? Não, não. Isso aqui? Está todo. Então isso aqui é isso. Hoje a produção acelerada é facinho de fazer, amor. O que eu vou fazer pra gente? Deixa eu só pesquisar isso aqui. Preciso de três órgãos. Você tem dois órgãos aí? Peraí, acho que eu tenho. Vendo até você. E passa dois órgãos ali, Nica. Tudo solado. Tchau. 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 Inalador medicinal Dimensão de bolsa aumentada Mais seis espaços do inventário Cinto de ferro Mais um espaço para a mão E aí no scanner de objetos Deixa eu fazer isso aqui Eu vou fazer isso daqui Ainda tem a máquina Ainda tem a máquina de coisa esquerda Barra de ferro Então inclusive elas estão paradas Sem energia Inclusive Vou vencer agora Calma aí Que agora eu consigo um combustível foda Dá pra gente botar o carvão, amor Não, não, vida Eu consigo um combustível foda aqui Mas dá pra fazer carvão vegetal Não, mas relaxa Eu tô com combustível de puta Parece que o carvão é melhor Ah, o carvão nem dá no estímulo E a radia é uma energia estranha Eu acho que isso aqui é tipo Não malagreia nada Deixa eu fazer isso aqui Eu tô atento a fazer manualmente Nossa, tem seiscentas barras de ferro aqui, tá? Dois mil pregos Nossa, tá gostosinho Quase tudo automático Seiscentas? Uhum Ah, a gente tem isso Aqui em cima Pera, eu tô indo Desculpa, não tá lá embaixo Mas não, não tá lá Não tá lá Uma coisa ou outra É aqui nos ferros, não é? Não, não nesses aí da esquerda Nos de cima da nossa fábrica Onde? Tem um, deixa eu ir coletando aqui Um, três, quatro Nos de cima Ah, ah, tá Nos lados que você colocou no ovo, não foi? Não, não, não Os antigos Ah? Os antigos, amor É um trajão Tá perdido Vida, com os antigos Pega as setas barras e traz pra mim Os antigos, os lá de cima Então, vem aqui em cima Eu fui aí e não achei Vem cá Ok, deixa eu ir seguindo Calma, chegamos Eu vou fazer um negócio Que a nossa produção vai aumentar, tá? Vai ficar na metade Ó, vem cá Ó, essa daqui, ó Esse depósito aí E o da direita dele é o de... Tá, e cadê os de fio? É o de prego Os de fio é aqui na direita Mas tem muito fio lá no baú, tá? Mas onde é que tá? Aqui, ó Tem 500 fio Deixa eu dropar aqui, ó Você fez o de roto? Deixa eu dropar aqui que eu peguei Faz os de roto também O bagulho de roto já é direto? Seria uma boa, viu? Tá A gente vai precisar de muitos rotos, certeza? Tá, 5 minutos pra analisar isso aqui Eu acho que a gente vai precisar de volta pra poder fazer essa chapa reforçada, né? Como é que faz essa chapa reforçada? Não, é que faz essa chapa reforçada? Aonde? Chapa reforçada aí, sim É a de cima, ó Não, eu tô falando aquela chapa Aquela do objetivo Ah, tá Aquela do objetivo Não é mesmo, não É onde? Deixa eu ver Cara, já juntou muito mineiro de ferro Bastante barra A gente precisa matar mais bichos, viu? Aqueles de fogo Pra liberar mais coisa Porque a gente libera mais slots na mão, sabe? Tá, vamos fazer a bonita então comigo? Vamos Fazer o quê? Pega seu palco Nossa, esse bicho se eu consumi mais palco vai ser foda Eu gostei Não dá pra matar esse bicho, tá? Certeza Você atentou? Meu, olha, batendo em mim Ah, ele tá bugado Só pra água Tá Eu penso que você mata aquele bicho de fogo, sabe? Aham Tá Você lembra onde é que é o bagulho do carro? Vamos ou não? Não, né? Me espera aí Me espera aí onde você tá Por quê? Que a gente vai junto ali Tá Nossa, amor, já tá 6 e 15 da manhã E aí, gente Tô grandinho Ó, quer ver como meu carro não está pronta? Presta atenção Presta atenção Bem profissional Capota não, né? Capota não, né, ô palhaça? Ai, eu juro Deixa eu capotar de uma vez Eu estava só olhando que capotou Eu estava só olhando que capotou Deixa eu capotar uma vez, amor Uma vez, eu juro que passou Eu sempre desejava um trem suave de capotar Quando eu falei pra você olhar o bagulho que eu postei Ó Vou fazer o seguinte Tá vendo, ó Olha aqui o inventário Desses dois aqui, ó Desse primeiro, tá vendo? Sim Desse da esquerda Olha o da esquerda Tem um monte de ferro aí, certo? Pega tudo E bota no seu carro Não tá nem feito Não, sim Mas é isso mesmo que a gente quer Você quer isso? Sim Meu inventário já tá cheio Bota no inventário do carro Esse bagulho de pesquisa libera tudo Tipo, até bagulho de carro Libera um monte de coisa Acho que talvez ele que libera a nossa armadura Pra poder entrar no negócio de poison Pronto Vamos E eu acho que ele que libera também Pra fazer automático as paradas, sabe? Uhum Talvez Agora não sei Ah não, amor Cara, eu desci todas as vezes sem capotar, mano Que ótimo A gente precisa explorar e pegar coisas diferentes Pra poder pesquisar e liberar mais coisas Eu tenho que pegar um negócio do upside mil fios Não quero é fácil, não consigo Peraí, deixa eu quebrar Ah, aí, devagarzinho Deixa eu fazer um pouquinho Ó, aqui tem esses bichos de fogo, tá? Ali na frente, pode ir lá É onde? É aqui nessa praia mesmo A gente tem esses bichos de fogo É? Ó Cara, lotou de carvão Que isso? Então não Só tem esse Da cabeçada Ó, aqui é um minério diferente Ah, não é Quadratura Ó, aqui não tem nenhum bicho de fogo Achei uma cápsula aqui, amor Que linda aquela outra vez Uhum Tem muito parafuso, muita coisa Sério? Acabei de pegar um pênis com vocês Que vê o bagulho de coisa lá, né? De pesquisa, né? Uhum Tem que ser de 5 armação modular Aqueles quadradinhos, ó Quer fazer? Não precisa nem trazer energia Hã? Quer fazer? Dá pra fazer E vem aqui Que é o que é o nosso negócio Já peguei tudo que tinha no chão Tinha parafuso E umas coisinhas Eu acho que é um cheiro de fogo Hum, deixa que caiu embaixo Amor, eu achei um minério muito descolhado Ah, não é cobre Tá faltando aí, gente Material Olha, uma lesma de fogo Se eu pegar ela vai dar muito bom, amor Porque eu vou conseguir analisar Eu vou morrer Por quê? O bicho aqui Ele é muito forte É RMB? O que é RMB? Acho que é algum botão no mouse Amor Corri Perdeu todo Mas dá pra você recuperar Relaxa Vem pra cá de novo Que você recupera Nossa Tem um bicho lá Que é aquele que dá a cabeçada Só que ele é muito forte E eu preciso ir lá Pra poder pegar aquela lesma Eu preciso que você vá comigo, tá? Nossa, achei um espalho daqueles bichos de fogo Ótimo também Já volto aqui o mar Estou fazendo a cooperação, ok? Ok, mas eu preciso de ajuda E tem um outro bicho me batendo Que agora eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Amor, me ajuda Amor, me ajuda Fez uma da pedra Amor, eu preciso de ajuda Amor, eu vou morrer Amor, mas se eu for Eu vou morrer também Amor, eu morri Não vai Esse daqui não é tão forte É o outro que é o forte Você inventa, né? Em vez de você ficar quieta E me ajudar no negócio Amor, eu morri Vem pra cá Calma, eu tô comendo quantia Por que se eu pular daqui Eu tô morrendo? Calma, eu vou tentar Apelhar minhas coisas Tem mais frutinha ali Pegar pra comer Porque eu tô passando fome Eu vou lá pegar minhas coisas Eu sou aventureira Eu sou querido, mas em craque Eu não desisto nunca Ah, você veio Graffit Nutella Esqueci isso Ah, eu sou assim Não pode ir Nunca nem jogou HG Ai, meu Deus Mas você viu O que eu tô falando É lá daquilo, é lá É do lado lá Eu preciso pegar aquela lesma, amor Aquela lesma Ele vai dar muita coisa pra gente Então a gente consegue Fazer uns bravos muito doidos Daquela lesma A gente foi lá Eu preciso Mas eu preciso Mas eu preciso de ajuda Você poderia me ajudar Também Fazer o básico Do seu mozão Mano, ele é um boss Eu acho Eu acho que se a gente matar Ele vai dar alguma coisa da hora Ele tá na minha caixa Ele tá campando na minha caixa Que bicho safado Amor, ele tá literalmente Campando na minha caixa Amor, vem cá Me ajuda, cara Cara Eu tô construindo Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele é muito grande Meu Deus Eu preciso pegar minha caixa Ó, eu não vou te ajudar de novo, tá? Eu vou logo avisando Eu preciso pegar minha caixa Pegar minhas coisas Como é que você subiu em cima? Você dá uma volta aqui na montanha? Não, eu preciso Ó, a próxima vez que eu estiver fazendo minhas Mano, ele é um boss, amor A gente tem que matar o boss Vida, mas a gente não tá forte pra isso Tem que entender isso Mas ele não é um boss muito forte, cara A gente consegue matar Ah, beleza Ela morre pro bagulho E ela quer que eu tente matar Ó, vai, vai, vai Pega a tua caixa, vai, vai Vai, 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 garota Matou? Pula, pula Não, não, não Tá, ele tá comigo, ele tá comigo Safe Tega, 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 tega Quer matar ele? Não Só sai daqui, Ana Paula Porque eu já tô bolado já, tá? Boa 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 Matei Sozinha né Sozinha né Não deu porra nenhuma Deu quatro atapos Boa Parece ser boba Mas pelo menos eu peguei a lesma elétrica Que que lindo Ih, ó Lesma elétrica Eu tô fazendo outras coisas Ah, amarela Ó, tem outra ali embaixo Não puxa ele, sério Desse bicho Da onde você puxou ele Tem outro lá Só volta pra onde a gente tá Calma aí Que eu quero ver Explorar aqui Vai, ó Aqui mesmo Escuta, escuta Você vai explora Eu não vou te ajudar Eu tô falando Não vou te ajudar Não, tô voltando Tô voltando É brincadeira Mas esse daqui é muito mais forte Amor E eu puxei ele, tá? Porque ele tá vindo atrás de mim Você vai levar ele pra você Vai Vem, Ana Paula Olha É legal que ele deu quatro carafáceos alienígenas Ele era fortão Bomba de lixo Tá, vamos Eu comento o perialismo que eu queria Era a amarela Eu nunca tinha visto uma amarela Amor, eu vou voltar com o meu perigo Eu quero terminar de pesquisar os negócios Calma Pode ir, já Eu te usei porque eu pedi Ah, calma Você só me usou e me descartou É isso, então Positivo E eu achei o spawn daquele bicho de fogo Que eu precisava Aqui em cima Na direita O spawn E eu vou botar o resto de fogo E aço a todo vapor Ah, mas é que Ah, não falei ainda o spawn, tá? De bicho de fogo Agora é a nossa base É bom porque eu não consegui fazer Agora é bem Sua mãe Não, falei que tem 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 Não tem Só que eu ia Não é só ali Não, o sangue É só o carro Não, o sangue Deixa eu ver o que liberou a talha steps que está acelerando Ah, preciso de 25 chá pra reforçar, né? Tudo que não vale pra nada que eu faço. Sabe o que que eu preciso? Eu preciso um monte de folha, né? Sério? Uhum. Eu acho que se não adoram o filho pra fazer, eu acho que ele faz a gente não tomar dama pelo veneno. Só que a gente precisa de 10 caramelo. Onde é que pega esses cogumelos? O que aconteceu que parou, gente? Ué... Que? Caraca, as folhas já acabaram. Não? As folhas acabaram muito rápido, cara. Parece que a gente vai ter que fazer o outro biocombustível. O que é isso? 200. Deixa eu pegar muita folha ali então. Eu acabei de me pegar todas as coloradas, né? A gente não era mais colorado pra fazer também os negócios. Um... O... 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, é porque eu tô ficando na hora de lesma e apareceu a lesma de 10 que eu tive um negócio muito doido pra fazer. Tipo assim, os bagulho que melhora aqui, você já conseguiu, tipo, fazer melhorar. É, não tinha um bagulho que melhorava a velocidade? Já fiz o que melhorava a velocidade. Eu vou fazer agora as armação modular pra pegar tudo o módulo lá em cima. É um simples. Não, hein, à toa, hein? Ah, você? Uhum. Ela tá vendo o meu esforço aqui com uma moleque. Ai, você não tá nem sabendo dos meus esforços. Tô quase morrendo pra fazer as coisas. Tá nada. Não, né? Não, né? Só morri mesmo. Acho que quando você precisa... 15, acho que dá pra fazer. Não, 15 é pra fazer 3. Não. Deixa meu carrinho aqui. Deixa lá embaixo, deixa lá embaixo. Onde é o meu carrinho? Esse é meu carrinho, ó. Esse é o meu. Ah, o meu tá aqui. Seu amigo, tá? Vou lá abrir o módulo pra ver o que vai dar, amor. Tá. Fala comigo, melhor. Fala com tanto de biomassa, velho. Oé? Não tanto de biomassa. Achei um bichinho de fogo. Por que você que tá parado, meu amigo? Caramba. O bagulho doido é esse? Que porra é essa? Viu umas abelhinhas atrás de mim. Não sei. É umas abelhinhas. Achei dois spawns, bicho. Peguei uma carapaça de alienígena diferente aqui. E peguei o spawn daquele bicho de fogo. Sai dessa, não quero morrer não. Tem muito combustível aqui. Eu achei um quartzo aqui também. Deixa eu pegar. Ah, dá para analisar esse quartzo. Mano, eu sou muito exploradora, amor. Não, não tem como. Aham. Aham, ok. É, pô. Menor chat, diga aí para ela que ela é... Não posso entrar com os bichos doido aí, não é só... Eu acho que vai ser um discurridinho. Diz ela ser doida, né? Eu acho que não posso os bichos doido aí. Tá, amor, eu abri a cápsula e achei mais um discurridinho, tá? Não, não, não. E já está vazando aqui que eu não quero morrer não. Mas tem muito parafuso, parça. Não dá para comer esse bicho não, essa águia. Olha, eu vou estar analisando dez coisas diferentes. Vamos só ver aqui os objetivos. A gente tem que liberar já o outro negócio, que é com aquela chapa, os... coisa mais avançado. Eu acho que está meio que na hora, sabe? Então, para isso a gente ainda precisa liberar a produção de aço avançado. Para isso a gente precisa de aço, que eu vou poder falar... Caraca, a gente vai precisar de duzento. Meu Deus. Por quê? Eu quero tentar liberar o inalador, mas para liberar o inalador precisa de um negócio mó difícil. Que eu acho que o inalador vai fazer a gente não tomar dano para esse veneno, sabe? Hum, pode ser um tanto. O inalador de medicina, só que precisa de um negócio que eu não sei o que é. Quer ver? Vou ler aqui para você o que precisa. Ver se você reconhece. Precisa de... Hum... Um negócio chamado cogumelo. Um negócio de mistérios. Hum, isso vai ser explorado. Então... E para fazer essa mistura nutricional eu preciso de um estator. Quartes estatísticas de um... É, não vai ler. Não, eu vou melhorar isso aqui. Mas doido, deixa eu levar o quarto para ver que é mais rápido. Esse líquido, eu preciso de mais partes para ver que é mais rápido. Esse daqui... Os alienígenas... Deixa eu analisar esse líquido rígido. Vai ter mais um líquido para me analisar, amor. Dez minuto. Enquanto isso eu vou matando uns bichos para poder fazer outro bagulho de lixivo. Eu preciso de dois mil fios de cobre. Ah, é coisa bonitinha. Agora não. Assim mesmo que vai ser. Porque é o crime, é nóis. Aí dá para fazer passar por dentro, é? Amor, tem mais quantos feios de cobre aí? Nossa, então peraí, fama. Então eu vou fazer o feio do feio. Peraí, gente, deixa eu te falar. Precisa de mais ou menos uns 200. Mas dá tempo de fazer, porque eu tenho que fazer o negócio. Ah, família, eu vou fazer o feio aqui. E... Então você faz o feio. Nossa, mas tá ridículo o que eu tô fazendo, mãe, prateia. Meu Deus. Tô fazendo o feio do feio. Ai, irmão. Qual foi, cara? Agora a gente vai fazer uma... Eu vou deixar esse spawn aqui do lado, porque ele pode ser lixo. Já que ele é spawn dos bichos. Trança. Deixa eu ver aqui, galera. Se a construtora faz. Cara, a construtora não faz, tá? Isso aqui é a montadora, né? Deixa eu ver se a montadora faz. A montadora faz. Cara, é que eu já tenho a montadora. Ah, é que a montadora não é necessária que eu tô vendo aí. O certo seria eu ligar aquilo nisso. Até a próxima. E aí 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 Obrigado.